E aí galera do site Rei da Notícia, beleza? Bom dia, estamos aqui na Praia Pôr do Sol acompanhando o trabalho do pessoal que estão fazendo o aterramento aqui para poder plantar grama que já no começo do mês agora aí vai ser entregue o parque à população de Pereira Barreto essa aí é mais uma obra aí do nosso prefeito Joãozinho que vem fazendo um belo trabalho em Pereira Barreto e o site Rei da Notícia vem mostrando passo a passo o trabalho da administração do nosso prefeito Joãozinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL